E aí, tudo bem com vocês? Ó, tô saindo aqui da minha última aula da noite e eu vim trazer o nosso Evening Drops of English ou seja, o nosso Drops da noite é o seguinte, pessoal o Drops de agora é Get there Get there é chegar lá, exatamente sabe quando você faz alguma coisa e você vai get there? então, você vai chegar lá, é isso aí agora vamos aos nossos exemplos I'm training to get there I think he's studying to get there Are you gonna get there? Beleza? Fica aqui então o Drops de agora à noite e eu volto com vocês amanhã de manhã Falou? Um abraço!